A CIDADE NO BRASIL Mentira Quer watching And the owner you see are you still in the works? Ah, yes they do not mean bad Herr I think I would add toία Why do you will? I just wanted to figure it out Então, eu acho que eu acho que você está trabalhando com esse tipo de trabalho. O que você faz com a Vínus? Eu também sou uma Vínus. Desculpe, mas hoje você está em privado? Então, eu acho que... Quer dizer, eu acho que você está me preocupando. Eu acho que... Eu acho que eu gosto de gostar. Eu acho que eu gosto de gostar de gostar. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Então, eu acho que você vai para onde? O que você vai para onde? O腹 está comido, então... O que você vai para o seu avião? Sim, mas... O que você vai para? O que você vai para? O que você vai para? Eu acho que você vai para o seu cliente. Você vai para o seu cliente. O que você vai para o seu cliente? Eu acho que você vai para o seu cliente. O que você tem que acabar com você. Então, vamos lá.